Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base das criações. E eu já iniciei aqui a parte que eu vou começar a transferir a temperatura dessa rocha ígnea que ficou parada aqui, para essa parte de fora aqui. Só que esse cano aqui, lembra que eu aumentei ele? Vocês lembram que eu aumentei ele para ele passar aqui embaixo no petróleo? Então eu já deveria diminuir ele outra vez, porque aqui embaixo vão ficar mais resfriadores aquáticos. Ainda não tem necessidade de fazer isso agora, mas depois eu vou ter que fazer. Eu não sei por que a entrega disso aqui está meio devagar aqui, eles não estão meio que entregando aqui o material. Mesmo quando eles ficam com tarefas baixas, eu acho que tem alguma coisa a ver com a porta aqui, com a porta de airlock. Porque mesmo isso aqui estando na prioridade 9, tem duplicantes meus que estão com entrega, com suprir alto aqui, está vendo? Suprir alto, suprir alto também do... não, o Gabriel não. O Jefferson é meu cozinheiro? Não. Ó, o Átila ele está sem provisão, vamos pôr ele no suprir. E a Persephone também. Os dois já podem vestir traje, vamos pôr os dois com suprir alto. Vamos ver se dá uma melhorada nisso aí. A temperatura aqui está muito tranquila, né? Bem de boa mesmo, está tranquilaça. Aí quando eles terminarem aqui a gente faz a parte da filtragem. Na verdade eu já deveria fazer a parte da filtragem agora, né? Vou só pegar aqui um fio e ligar isso aqui. Prioridade 9 aqui. E aqui vai puxar... Ah, puxar... Tudo? Puxar tudo, né? Tudo. Aí pega tudo que estiver aqui e joga para lá. E aí tudo que a temperatura estiver abaixo de 150, ele pode jogar aqui, né? Vamos fazer esse filtrinho já? Onde eu coloco ele? Deixa eu ver. Eu posso pôr esse filtro aqui, ó. Aproveitar essa saídinha que eu deixei aqui. Então aqui eu vou colocar um sensor de... Opa! Logística, um sensor térmico de trilho aqui. Certo? E um... Um o quê? Um interrompedor? Interrompedor. Interrompedor de trilho de transporte de ferro também. O ideal é que fosse aço, né? Apesar que ele não tem temperatura de... Mas eu vou pôr aço mesmo assim. E aí esse trilho aqui... Ele vai jogar... As coisas pra cá. Saídinha aqui. Liga a automação disso aqui. Ele vai ficar ativo toda vez que a temperatura estiver abaixo de 150 graus. Ele manda pra cá. Pra cima. Tá vendo que o loop agora aqui, ó. Não para, ó. O material não para. Por quê? Porque eu coloquei... Usei a prioridade do trilho aqui. Então o material entra aqui. Passa por aqui. Dá a volta aqui por baixo dentro do petróleo. Passa por aqui. Sobe. Entra na ponte. Aí aqui a prioridade é do trilho. Né? Saída verde. Então a prioridade é do trilho. Ou do cano. Ou do tubo, né? Não importa. Mas a saída verde... Ela não tem prioridade quando ela tá acima do... Do trilho, do tubo ou do cano. Então ele só vai soltar mais material aqui. A partir do momento que o material que tá rodando nesse trilho aqui. Diminuir a temperatura abaixo de 150 graus. Tá? E aqui vai abrir. Deixa eu ligar isso aqui na energia. Falar nisso antes que eu esqueça. Então com isso a gente já resolve essa parte aqui. Ah, já ligou. Só foi cagada. A automação já tá feita. Beleza? Abaixo de 150 graus. Ok. Prioridade 9. Constrói. Só vai. Tem outra coisa também que eu preciso fazer. Eu preciso começar a produzir... Vidro. E é um dos motivos de eu precisar trazer pra cá, pra baixo... O cabo de alta tensão. Eu vou ter que fazer isso. Não vai ter jeito. Vou ter que trazer o cabo de alta tensão. Acho que eu vou puxar ele por aqui, ó. Não. Por aqui. Ih, caramba. Por aqui, né? Dois por aqui, ó. Aí eu vou fazer isso agora. Porque... Se eu colocar aqui... É vácuo. Então eu posso usar este aqui. Um aqui... Um aqui... E outro... Ah, não acredito. Bem em cima do... Ah, eles começaram a fazer... De novo... Tem que desmontar este aqui. E outro aqui. E outro aqui. Assim. Só que... Este cabo que está passando por aqui... Deve ter uma ponte, né? Ele vai por aqui. Entrou um pouco de vapor aqui, mas não tem problema. Ele vai acabar... Pode ser tão pouco que talvez ele nem vire... Será? Eu queria muito que ele virasse água. Talvez se eu construí uma placa de condução térmica aqui, ele converte. Vamos ver. Deixa eu construir o de baixo. Prioridade 9 aqui. Ó. O material abaixo de 150 já começou a cair aqui, ó. Ele já fica disponível para ser retirado. Olha lá. Vai que vai, ó. Toda vez que tem espaço no trilho... Ele joga mais material. Perfeito. Ali já está pronto. Aí. Agora deixa eu tirar este cabo daqui. Monta este cabo. E estes cabos todos aqui dentro aqui vão virar cabo de... Isso aqui tudo. Até aqui. Também sai. Não vou precisar mais. Aí eu deixo tudo isso aqui livre. Para mexer depois. É isso aqui tudo vai virar cabo de alta tensão. Melhor. Na verdade eu devia desconectar aqui para eu parar de... Gerar calor aqui. Está vendo? Se eu desconectar os cabos que estão conectados nesses aqui, ó. Eles desligam. Olha lá. Está vendo? Ele vai descarregar e vai ficar desligado. Não vai mais produzir calor. Está vendo? Ele está descarregando já. Está verdinho. Ele está descarregando. Aí, beleza. Agora vamos lá para os cabos de alta potência. Cadê eles? Será que eu já faço este aqui já o potentão? Depois eu vou ter que trocar tudo, né? Então... 200 cada um. Nossa senhora. Começou, agora vai. Até aqui. O resto aqui eu faço de ouro. Este encaixa aqui. Este vem até aqui. Rapaz, é caro este troço aqui. Beleza. Aí, agora fazendo estes cabos aqui dentro aqui, eu posso trabalhar com um maquinário bem pesado aqui dentro. Mano, isso aqui dá perfeito, porque a gente coloca... Ah, entrou 9 kg de vapor aqui, então eu estou conduzindo a temperatura para cá, para esta porta. Esta porta aqui, ela está a 150 graus agora. Como é que eu faria para resolver este problema? Eu deveria jogar um líquido aqui dentro. Então, se eu construir... O problema é a temperatura que está passando daqui para cima. Se eu conseguisse jogar uma certa quantidade de líquido aqui para transformar... Esse vapor que está aqui dentro em água... O problema é que eu não posso construir bloco aqui para tirar este vapor. Que eu posso fazer... Deixa eu ver. Eu também não tenho espaço aqui para construir uma bomba pequena. Porque a bomba pequena... Ela não vai deixar aqui. Os duas pontas dela vão estar ocupadas. Deveria ter mais um de espaço. Eu realmente não queria... Que este vapor tivesse entrado aqui. Porque ele está passando esta temperatura para a porta. Se aqui estivesse no vácuo, não iria ter esta transferência aqui. Está começando a esquentar de novo as turbinas. Eu construo logo isto aqui. Bom, beleza. Por enquanto eu vou deixar aqui assim. Eles vão construir toda esta parte aqui. Toda a parte dos cabos. Ok. Vamos voltar aqui. Aqui no episódio passado, se eu não me engano, eu deixei um a menos de altura. Eu tinha deixado aqui. Ficou com 88. Na verdade é aqui. Aí eu aumentei mais um. E faltou um item importantíssimo para o controle de estábulo. Que é a incubadora dentro do estábulo. Quando você tem a incubadora dentro do estábulo. Você consegue controlar de maneira muito mais fina a sua população. Por quê? Você coloca a prioridade 9 na incubadora para o braço mecânico. Para o autocoletor colocar o ovo sempre primeiro na incubadora. E o restante dos ovos vão tudo embora. Com isso você tem um controle fino de população dentro do seu estábulo. Então o que eu vou fazer? Aqui já está perfeito. Eu só preciso de mais um espaço para pôr uma incubadora aqui dentro. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou aumentar mais um de espaço. E vou diminuir mais um de altura. Vamos ver quanto é que vai ficar. 99. Beleza. Calma. Não tem problema. O que eu vou fazer agora? Não. Deu 99? É, 99. Eu preciso tirar 3 blocos. Eu vou fazer a incubadora aqui já. Incubadora. Pode ser de ferro. E esse aqui basicamente é o padrão, né? Isso aqui sai. Isso aqui sai também. Isso aqui escava. Então isso aqui está tudo errado, né? Seria um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Esse seria o correto. Eu tenho que ainda diminuir mais 3 blocos. O que eu posso fazer? Vamos subir por aqui. Eu posso colocar 3 blocos. Aqui. 1, 2, 3. Sobra 2 para lá. 3 para lá. Não. 3 para lá e 3 para lá. Posso pôr 3 blocos aqui. E fazer alguma coisa aqui em cima. Eu não posso colocar mais bicho aqui em cima. Aqui dentro, né? Mas sei lá. Pode colocar uma decoração. Alguma coisa aqui dentro. A princípio eu vou pôr só para... Completar o tamanho do estábulo. Vai ficar assim. Esse sai. Esse sai. A princípio eu vou fazer assim. O autocoletor vai ir aqui no meio. E ele vai conseguir pegar tudo, né? Agora ele ficou com o tamanho certinho para pegar tudo aqui dentro. Quando eu construir isso aqui, ele vai conseguir pegar nessa ponta e nessa ponta. Que eu consigo trazer a comida para cá para dentro. Depende do bicho que eu vou estar criando aqui. E como vai ser isolado cada um... Na verdade aqui dentro eu já posso fechar, né? Porque aqui já tem saída para... Basicamente é isso aqui. Esse é o estábulo que eu vou usar padrão para as mucuras, né? Isso aqui vai ser para as mucuras. A princípio. Pode usar para outras criaturas também, mas para mucuras esse aqui está muito bom. Ah, que ótimo. Acabei de me trancar aqui. Estou construindo os cabos aqui. Eu preciso voltar a produzir. Estão construindo. Voltar a resfriar. Olha aí, a temperatura já sobe rapidamente. Eu acho que eu tenho uma maneira de derrubar essa temperatura rápido. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desconstruir... Essas duas placas de condição... Não, elas estão já quentes, né? Elas estão a 150. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Eu vou tentar fazer uma placa de condição térmica ali dentro. E... Eu tenho aqui que tem o maior calor específico. O ferro tem um bom calor específico. Deu 29 toneladas de ferro. Eu vou fazer duas aqui. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui no vácuo. Só com a... Vou tentar. Só com a temperatura. Porque só tem 9 quilos só. Eu vou fazer duas placas de 800 quilos aqui. Isso vai derrubar a temperatura de uma vez. E aí eu consigo secar. Assim que fizer eu já consigo secar. Vamos ver se vai dar certo. É, a temperatura baixou. Mas o problema é a parte de baixo, né? Deu uma baixadinha de nada na temperatura. É muita coisa. O pior sabe o que é? Que se eu fizer uma de gelo... Se eu fizer uma de gelo aqui... Vai ficar 800 quilos... Aí eu vou aumentar 800 quilos de vapor aqui dentro. Eu vou piorar a situação se eu fizer uma de gelo. E aí eu não vou conseguir secar. Caramba, viu? Não sei se eu desmonte essa porta e coloque ela um bloco pra trás. Acho que eu vou fazer isso. Vou desmontar essa aqui. É a minha melhor alternativa aqui. Opa, bomba errada. Nossa, a bomba tá no pior lugar... Ali dentro só tem vapor, né? Só tem vapor. Então vou mandar pra baixo. Vou desolar essa parte aqui. Tem que tá no vácuo. E eu vou ter que ficar consertando essa bomba, porque ela vai... Ela vai sobreaquecer, né? Mas ela não vai derreter. Porque tá no limite também. Mas um pouquinho ela derreteria. Perfeito. Pronto. Resolvido o problema do vácuo aqui. Nice. Vamos voltar agora pros estábulos. Tá, 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 tá. Parou de... Ah, tá. Acabou a energia. Vamos ligar isso aqui logo, vai. Tô muito mole. Ah, legal. Eu não passei esse cabo aqui. Ah, não dá pra fazer de ferro. Olha aí. Esse cabo não dá pra fazer de ferro. Bom saber. Ó, já aqueceu aqui em cima. Já tá 82 graus. Vai, bombinha. Não quebra, não. Vai quebrar, não. Ainda tem 700 gramas pra você tirar de vapor daqui de dentro. Ai, caramba. Deu a pressão aqui, mano. Esqueci que só vai até 20 quilos. Tem conta aqui no chão. Putz, pior que não dá nem... Eu vou ter que tirar daqui, não vai ter jeito. Tem que jogar ali pra fora mesmo. Nossa, que dificuldade, hein. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Aí, voltou a funcionar tudo aqui dentro de novo. Beleza. Já estamos todos conectados em alta tensão aqui. E já com o cabo de 100... 100... 1000 kW, né? Vai, bombinha. Vai, bombinha. Isso, garota. Aí, boa. Esqueci que aqui embaixo tava acima de 20 quilos. Como é que tá o estábulo aqui? Já tá pronto? Ué. Sério que não consegue descer pelo cantinho? Quebra aqui, Gretchen. Tem plástico aqui no chão, não tem? Caramba, tiraram o plástico daqui, mano. Tinha caído o plástico aqui, eles arrancaram. Eu acho que ela passa por aqui sim, viu? Ela só tava com preguiça. Ah, passa sim, ó. Que isso, tô maluco. É porque ela não tinha saída mesmo. Acho que a princípio, esse aqui é o padrão. A princípio, esse aqui é o padrão. Então já vamos copiar ele. Colocar mais um. Deu 99 menos 3, né? Isso, dá 96. Beleza. Depois vai mais um aqui ainda. Até que cabe certinho. Hum, cabe certinho, ó. Perfeito. Perfeito. Tem um alerta amarelo ainda. Mais um. Ficou no vácuo. Tem seu serviço. Sua tarefa tá cumprida, bombinha. Pode sair daí agora. Já era. Tá no vácuo aqui, não tem mais transferência de temperatura. Tá tudo ligado aqui de novo. E pingou alguma coisa aqui. Eu acho que é nafta. E agora? Da onde vem essa nafta? Da onde vem essa nafta, hein? Já transferiu todo... Já transferiu tudo. Zero aqui. Desmonta. Veio tudo pra cá. 2.300 quilos. Desmonta também. Ele explode essa bomba de hidrogênio aí dentro. Enquanto eu tenho aqui ainda de petróleo, tem uma tonelada. Deixa ele guardado aí por enquanto. E isso aqui eu vou espalhar mesmo. É, merreca. 4 quilos por bloco. Isso aqui não faz diferença nenhuma. Isso aqui. Na verdade é só estruturas. Não devia ter colocado dreno em tudo logo aqui, né? Já que tá acontecendo isso. Droga. Tá, vamos lá. O que que eu vou começar incubando aqui? Ovo de mucura. Isso aqui eu não tenho. Mas eu tenho mucura viva. É, eu não tenho. Mas eu tenho mucura aqui, ó. Vamos lá, filha. Você vai ser a primeira. Pedra fundamental. Lá sai você. E traz pra cá. Não. Desculpa. Pra cá. Criatura. Mucura. Mucura. Mucura e mucurinha. Prioridade 9. Vai comer. Pra transformar em mucura de pedra, ela precisa comer rocha sedimentar. Pra eu manter ela como mucura, eu tenho que dar outras coisas, né? Posso dar qualquer coisa pra ela. Mas pra ela evoluir, tem que ser rocha sedimentar. Mas já tem até aqui, já. Passa aí, mano. Quem é meu responsável por isso? O Juan, né? Ele deve estar descansando. Opa, o estresse tá subindo. A Gretchen. Tá, tá na hora de eu começar a pensar nas estruturas de recreação. Já no próximo episódio, a gente já tem o que fazer, já. Mexer com essa área da recreação. Ficar nessa parte em volta aqui, ó. Dá uma mexida aqui, ó. Aqui já... Esse aqui é o layout padrão que vai ser do refeitório, né? Restaurante e comida. Esse aqui é o layout padrão. Mas eu preciso criar aqui em volta aqui a parte do... Caramba. Minha vazão de água... Nossa, mano. A minha vazão de água é maior do que eu consigo tirar daqui. Esse bicho aqui, ele solta quanto? Nossa, ele solta 11.2 quilos. E eu só consigo tirar 10 quilos. Ele tira muito mais do que o... Nossa. Dá mais espaço aqui. Dá pra pressurizar esse bicho aqui, viu? É, a gente tem bastante coisa pros próximos episódios pra fazer. Aqui eu vou trabalhar com gás natural, né? Eu falei que vou trabalhar com gás natural aqui. Esse bicho vai ter que sair daqui. Gás natural aqui. Gás natural aqui. Como é que tá a temperatura? Mano, cadê o meu... Petróleo? Tá zoando que o cara conseguiu secar porque eu mandei secar aquela nafta que tava aqui. Aqueles 20 quilos de nafta. O cara me secou todo o petróleo aqui dentro, mano. Tá bom. Cadê a minha garrafinha que tá aqui dentro? Petróleo. 9 toneladas. Pronto. Só esvaziar. Filha da mãe. Vai explodir ali uma bomba agora de petróleo. Se liga só. Quem tá vindo? É, não tem como pôr prioridade aqui. O que eu deveria fazer era... É... Tá vendo? Não tem prioridade, ó. De nada, ó. Isso aí conta como limpar. E vazar essa garrafa conta como limpar. Prioridade... Átila e a Persephone. Eles estão com suprir, então eles vão limpar também. Deveria ser limpar a prioridade disso. Será que eles mudaram de novo? Deixa eu ver, peraí. Tarefa. Esvaziar a armazenagem, secar, desinfetar, reparar, suprir reparos, limpar privado, esvaziar, desalinizador e coletar. Esvaziar a armazenagem. Eu acho que é essa. O suprir também vale como esvaziar a armazenagem. É que não tem prioridade nessa... Esvaziar a garrafinha, não tem prioridade. Que prioridade tá mostrando lá? Deixa eu ver. É, é limpar mesmo. Limpar e suprir. São as duas que eles estão no máximo. Estranho, né? Bom, beleza. Uma hora eles vão esvaziar ali. Ai, caramba. Não copia... O Andame. Não copia o Andame. Filha da mãe. Beleza. Mokura já tá lá dentro. Já deve tá comendo. Nossa, ela é mini, né? Não consigo nem clicar nela. Opa, já tem um ovo de Mokura aqui. O bar. Contínuo. Aqui é contínuo. Opriedade 9. O problema de fazer isso aqui é que eu não vou conseguir manter a minha população de Mokura. Então, assim que tiver um ovo de Mokura de pedra, eu vou mandar ele pra cá já, no contínuo. Mokura de pedra. Cadê o ovo? O que é casco? Mokura. Mokura anciã. Acho que eu não tive nenhuma ainda, por isso que não tem... É, não tive nenhuma ainda. O ovo já tá lá. Então, temos nosso primeiro estábulo. Tá aberto aqui, ó. Filha da mãe. Já ouviu a cançãozinha? Beleza. A atmosfera tanto faz. Tanto faz a atmosfera. O importante é a temperatura. Tem que fechar aqui pra fechar o estábulo. Não vai começar a escovar aqui, ó. Vou fechar aqui. Boa, garoto. Aí. Pronto. Beleza. Primeiro estábulo confirmado. O segundo já tá vindo. Agora é um atrás do outro, né? Se eu não me engano, tem acho que seis ou sete tipos de Mokura. Depois eu vou dar uma olhada. Entre esse episódio e o próximo, eu vou dar uma olhada. Então, o nosso primeiro objetivo é fechar todos os estábulos de Mokura. Né? Então, beleza. A gente já tem objetivos aí já traçados já pros próximos episódios. Fazer a parte da recriação. Continuar com os estábulos. Deixa eu ver se apareceu um espalha-brilhos aqui pra entrar. Temos os espalha-brilhos. Ó, sete de pecuária. Perfeito. É roncador, mas que se dane. Maria. Amo, Maria. Deixa eu ver quem é que vai ser aqui. A Jana já está na base. Deixa eu ver... Na minha sequência aqui... É o Cafelipe, mano. Cafelipe, olha aí, mano. Sumido, hein? Felipão tá sumido. Tá imprimado. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado por apoiar o canal. É, tem que começar a suprir, né? Não tem jeito. Depois ele vai direto pra pecuária. Vou precisar de mais... Todos que vão entrar agora vão entrar pra pecuária. Eu dei meio que sorte, na verdade, de ter vindo com sete de pecuária a essa altura aqui, né? E aqui eu posso continuar descendo agora os transformadores. Esse filtro aqui não existe mais nada disso aqui, ó. Isso aqui não existe mais nada. Aqui já era tudo. Já era tudo isso aqui também. Esse cano aqui também não existe mais. Essa tubulação aqui. Essa tubulação aqui. Este aqui. Claro, né? Claro, claro. Aí, pronto. E essa tubulação aqui... Eu vou manter ela porque eu quero continuar resfriando esses bichos aqui em cima. Conecta aqui. Enquanto não quebrar isso aqui... Aí, deu. Pronto. Aí, volta a subir hidrogênio lá pra cima. Perfeito. Aqui não vai muito hidrogênio, né? Aqui em cima é pouca coisa. Vai 20 gramas de hidrogênio por segundo. Esses dois aqui. Ótimo. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, hein? Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.